Sai, São Peter! Devagar, 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 devagar. Galera, eu consegui colocar nesse laguinho meu aqui quatro peixes que pra mim são fantásticos. Quatro predadores violentos. Que é o tucunaré, o robalo, o dourado e o pirarucu. Falta o trairão, mas o trairão eu não vou colocar não. Tá aí, no laguinho aí, vou fazer um animais submerso, vou soltar uns barrigudos aqui, vocês vão ver os... Bolou? Os pirarucu, os dourados. Vou tentar ver se a gente pega um aqui no anzol, um douradinho. Vamos tentar, Natan, ver se a gente pega um douradinho no anzol. Vou armar aqui pra gente pegar um douradinho. Vou tentar ver se eu pego o dourado, vou jogar em cima dele ali, cadê ele? Olha aí, cadê ele? Peguei, 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 peguei. Aí pegou. Olha aí quem que eu peguei aí, ele mesmo. O dourado? O dourado aí, ó. Aí galera, o douradinho, tira o anzol dele aqui. Deixa eu soltar ele. Ele tem dente. Ah, o que que tem? Vou tirar sem machucar. Aí galera, pequenininho, olha. Nem tá douradão ainda. Que coisa linda. Lindo, 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 lindo demais. Vai, Natan, solta ele lá. Ih, mão de quiabo. Vai, mão de quiabo. Vai, Natan. Vazou. Falei, o dourado. Rapaz, ele é muito violento, ele é muito violento. O bárrigo de embate, ele já caceta em cima. Ele consegue ser mais rápido que o robala ainda. Incrível. Cadê? Deixa eu tentar pegar um outro. Então, vamos ver se você pega mesmo. Vai pegar minhas babonas não, hein. As babonas que o Raí me deu. Dá um toquinho porque o Nalé pega. Pegou. Quase. Comeu. Comeu, comeu. Vou botar outro. Vai, de novo. Mais uma chance, hein. Agora eu não tô vendo nada. Começou a chover. Vai. Pegou. Pegou alguma coisa. Ih, perdeu. Tem que deixar puxar primeiro pra depois você fisgar, não? Atilata, atilata, atilata. Ah, não. Sai, São Peter. Devagar, 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 devagar. É bruta. Calma, calma, calma. Assim não, vai quebrar a vara. Olha aí o que você fez, olha. Nossa. Vai, tira, Natan. Olha aí, já. Que bitelona. Linda, linda, linda. Tira o anzol dela aqui. Tirei a farpa, galera, do anzol. Pra não machucar. Ó. Vocês lembram que eu soltei o biquininho, né? Calma, bichinho. Calma. Aí, Natan, você vai soldar? Vou. Soltar ela lá, então. Tá de cacete. Segura com as duas mãos, rapaz. Tá com medo do peixe? Tá com medo do peixe? Vira pra cá, vira pra cá. Ih, fraco. Escorrega muito. Fraco, fraco. Esse cabelo amarelo não é de nada, não. Sorte, sorte. Bora pegar mais? Bora. Vamos ver se ele é bom agora. Quase que a camaleão me rouba. Sai de lá. Você quer roubar a minha, né? Eu tirei, irmão. Você quer roubar a minha. Vou colocar aqui pertinho, vou pegar uma babona. Tá, valeu? Ó, peguei já, ó. Ah, será que é a babona? Peguei já, ó. É fruto, hein? Nossa, a babona! Foi a babona! Olha a varinha, olha a varinha, olha a varinha. Ai! Ai, moleque! Ué, você tá torcendo, você tá torcendo pro peixe? Claro! Você tá torcendo pro peixe? Claro! Que armado! Vamos pegar outra, não valeu essa não. Não valeu mesmo, não. Vocês tá torcendo pra mim. Pra pegar a babona, merece uma fiabinha. Não! Pra pegar, hein? Não, não. Vai, vai, pega a babona então, Jesus. Olha, não tá nem vendo qual peixe que é. Ai! Opa! Pegou! Vai de lá, vai de lá, vai de lá. Nossa! Rapaz! Nossa, olha a vara! É o que que é, Neto? Eu não vi, né? Não sei, eu também não vi, não. Ei, eu acho que é a babona, hein? Nossa, olha a varinha, olha a varinha! Olha a vara! Rapaz, o peixe é muito forte. Você tá doido. Ah, foi a babona! Foi a babona! Olha quem é a cena! Vem cá, menina! Vem cá, menina! Olha lá, moleque! Olha que lindo esse peixe! Linda, linda! Olha isso! Essa é linda demais! Quando eu vi os vídeos do Raí lá, eu pensava assim, gente, por que que eles chamam esse peixe de babona? Mas olha aqui, ó! Ó! Passa a mão, Natão, pra você ver! Nossa Senhora! Olha só que espetáculo! Isso aqui, isso aqui foi o Raí que me deu, o Linhares da Pesca! Aí, Raí! Deixa eu soltar ela! Não, essa aqui escorrega muito! Não, mas eu vou... Beijinho! Essa aqui escorrega muito, meu! Olha! Vai embora, bichona! Credo! Top! Agora sou eu, rapaz! Eu vou pegar! Se esse peixe é apaixonado, meu, outro dia, né? Mas fez um vídeo no celular mesmo! Eu peguei o barrigudo pelo rabo, assim, mais de três veio pra cima do meu dedo! Eu não pedi o que você, não! Vamos lá! O que? Pegou, pegou! Ai, pegou! Peguei, peguei, peguei! Filho da mãe! Peguei o robalão! Pegou o robalão ainda, ó! Calma, menino! Calma, menino. Olha o flechão aí. Olha o flechão que come na mão. Repinha, meninão. Soltando aqui. Ai, deixa eu soltar. Ah, não. Agora sou eu. Não, meu barriguto aqui ainda. Você já foi duas vezes, eu vou duas vezes também. Encosta mais no matinho. Praco. Pegou, pegou, pegou. Pegou. Ih, pegou o tigre, pegou o jaguar. Pegou o jaguar. Outro lindo demais, olha. Olha aí. O jaguar. Que o pessoal chama de tucunaré tigre. E ele é muito lindo, muito lindo, olha. Vai, tira aí o anzol. Cacete, esse bicho tem dente. Ai, meu Deus. Tem dente. Claro, né? O meu dentinho dele é pequenininho. Deixa eu soltar ele. Olha aí. Olha só a coisa linda. Repia, meninão. Tá uma boca também aqui, ó. Toma, segura. Vai, solta. Ó. Eu vou estar pegando os barrigudinhos ali agora, galera. Vou soltar eles aqui e vou fazer uma imagem submersa aí. Pra ver se a gente consegue. Vou expirar o cu. Expirar o cu. São meio cabreiro ainda. Mas os predadorzão estão aí. Aí, galera. Pegou os barrigudinhos aqui. Eu tenho uma caixa aqui só pra botar os barrigudinhos. Natan vai soltar eles aqui. Vamos fazer uma imagem submersa aqui. Vai lá, Natan. Um, dois, três. Vamos fazer uma imagem. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Queria estar agradecendo o Raí aí pelos cinhares da peça. Pelos peixes que ele me deu. Pelas babonas que ele me deu aí. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Agradecer ao nosso amigo Lourinho aqui, o Natan, pela participação, filmou. Tá ficando viciado em peixe. Tive que montar uma caixinha de peixe lá na casa dele, lá pra ele. Vamos colocar uns peixinhos lá essa semana, lá pra ir lá. Que? É não, Natan? É. Como que eu falo aí quando acaba o vídeo? Inscreve no canal, aperta o sininho. E esquece. É isso aí, pessoal. Fica todo mundo com Deus. Nós vamos ficando por aqui. Bate lá, Natan. Valeu!